Você já deve ter ouvido a frase Dinheiro não traz felicidade Mas quem te disse isso? Tinha ou não tinha dinheiro? Bom, no final das contas, essa pessoa não estava totalmente errada. Eu sou César Esperandi, economista aqui do EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro E hoje eu vou te contar porque eu penso que o dinheiro traz sim felicidade, mas não é tudo na vida. Quando você não tem dinheiro, parece que tudo gira ao redor justamente do dinheiro Sendo essa ausência uma fonte de frustração, sensação de impotência, incapacidade e infelicidade. A gente fica com a impressão que todos os problemas se resolveriam se a gente tivesse dinheiro. Isso não é exatamente verdade, mas pode apostar que se os problemas não se resolvessem Pelo menos eles estariam muito bem encaminhados para que a gente desse um jeito neles. Agora imagina se você nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro Nunca mais tivesse que olhar o preço no cardápio antes de pedir a comida. Não porque você está esbanjando, mas porque o dinheiro nunca mais ia ser fonte de preocupação na sua vida. Seria legal. Dessa maneira você poderia se concentrar no que realmente importa na sua vida Que é buscar felicidade, seu casamento, seu emprego, seus filhos, enfim. O que é importante de verdade. Depois da abertura eu vou contar quatro passos para você atingir a sua liberdade financeira E parar de correr atrás do próprio rabo. Não ter nunca mais que se preocupar se vai conseguir encerrar o mês com as contas pagas ou não Todas elas eu digo Não ter que se preocupar mais com o preço das coisas do cardápio Não ter que escolher o próximo emprego só pensando no salário Nunca mais ter conflito dentro de casa por conta de dinheiro São essas situações que o dinheiro pode proporcionar Agora vamos aos quatro passos para você atingir a sua liberdade financeira Para montar sua reserva de segurança A regrinha de bolso diz que você tem que ter entre 6 e 12 meses Dos seus gastos médios mensais Investido em alguma coisa muito líquida Boas opções de investimento são o Tesouro Selic E a própria Nuconta do Nubank Que vão te pagar uma taxa aproximadamente a Selic 100% do CDI Que é um ótimo retorno para esse tipo de investimento Que você pode sacar a qualquer momento e é muito seguro para você não ter prejuízo na hora de sacar Você pode construir outros tipos de reserva, outros investimentos paralelamente? É claro que pode! Mas é importante também ir construindo a sua reserva de segurança Porque é justamente essa reserva que vai garantir que você pode ficar numa situação extrema Até um ano desempregado mantendo exatamente o mesmo padrão de vida Assim você pode procurar outro emprego sem correria, sem desespero E essa não é a única situação útil para você ter a sua reserva de segurança Ela também é útil caso o seu carro quebrar ou qualquer outra coisa inesperada acontecer Lembrando que a reserva de segurança não é para ser utilizada como por exemplo Para comprar uma televisão nova ou para trocar o seu celular E patinete? Patinete também não Ter um fundo, ter uma reserva de segurança é muito importante nesse passo Para você construir a sua liberdade financeira É ela que vai permitir você respirar aliviado pela primeira vez na vida Caso você nunca teve isso E ó, se você está preocupado que ainda não tem uma reserva de segurança E que o tamanho dela é muito grande para você atingir de uma vez Pode ficar tranquilo Porque a reserva de segurança é para ser construída devagarzinho mesmo Sem pressa É só uma meta que você tem que atingir Eu também gravei um conteúdo contando como se preparar para a crise de 2020 Eu não tenho e ninguém tem certeza se ela vai de fato acontecer Mas ali eu apresentei algumas estratégias ofensivas e defensivas De como está melhor preparado dentre elas Como montar sua reserva de segurança Com certeza se você seguir essas dicas Serão mais alguns passos na direção da liberdade financeira E você vai estar à frente de todo mundo Caso uma crise aconteça Nem eu e nem ninguém sabe se essa crise vai de fato acontecer Mas muitos economistas lá nos Estados Unidos estão apostando numa recessão por lá Você seguir essas dicas que eu dei no vídeo Que incluem estratégias ofensivas e defensivas para você se preparar para a crise Incluindo aí como montar sua reserva de segurança Com certeza vai estar melhor preparado E alguns passos adiante na direção da sua liberdade financeira Ter dívida ou crédito tomado não é nenhum problema por si só E quase todo mundo tem alguma parcela para pagar Mas quitar tudo isso é um passo importante para ver o seu orçamento livre outra vez Antes de eu te falar como você vai fazer isso Eu quero lembrar que a gente está em todas as redes sociais Como Instagram, LinkedIn, Spotify Além do nosso canal no YouTube Se estiver assistindo conteúdo pelo YouTube Clica duas vezes no sininho depois de se inscrever Que você vai receber conteúdo novo na tela do seu celular assim que sair E se quiser receber antes disso A gente tem a lista VIP no Telegram Todos os links estão no primeiro comentário fixado do YouTube Ou lá na descrição Imagina que você tem algumas prestações para pagar A da sua casa é de R$600 A do seu carro é de R$400 A da sua televisão de R$100 E a do seu celular é de R$30 Tudo isso vai somar R$1130 Que você tem que pagar todo mês Agora suponha que você ganhe R$2.000 já líquido de impostos Na verdade você tem um orçamento Uma grana que você pode gastar de R$880 no mês R$1130 já estão comprometidos Isso sem contar outros gastos como internet Conta de celular Alimentação Na verdade pode ser que até todo o seu orçamento esteja comprometido E você nem parou para reparar Com certeza essa situação causa estresse Causa ansiedade E às vezes a gente nem percebe de onde vem tudo isso Acabar com essas parcelas é justamente mais um passo importante Na direção de você atingir a sua liberdade financeira E voltar a ter tranquilidade Deitar a cabeça no travesseiro Sem preocupação com o dinheiro Se é essa a sua situação A gente também tem um conteúdo Que a gente postou recentemente De como pagar todas as suas dívidas Rapidamente com 5 mudanças No estilo de vida Eu acho que vale a pena você conferir esse conteúdo O link também está na descrição do YouTube Ter controle sobre o seu dinheiro É mais um passo essencial Na direção de você atingir a sua liberdade financeira Para isso você tem que saber direitinho No detalhe quanto você ganha Quanto você gasta E com o que você gasta Para isso tem diversas ferramentas disponíveis Como planilha no Excel Aplicativo de celular Ou mesmo o velho papel e caneta Tem que anotar tudo mesmo Por outro lado não é só anotar Você tem que fazer anotações inteligentes Que vão te ajudar Nessa direção a regra 50-30-20 É muito boa Porque ela é muito simples Muito intuitiva E vai te mostrar como você tem que agir Com o seu dinheiro O método 50-30-20 Diz que 50% do que você ganha Tem que ir para os seus gastos essenciais Tudo aquilo que não dá para viver sem 30% tem que ir para os gastos menos essenciais Aquilo que você quer Mas consegue viver sem E 20% para as suas obrigações financeiras Entrando aí As parcelas das suas dívidas Ou o crédito que você tomou E tem que pagar Ou até os seus investimentos Esse método 50-30-20 Dá uma noção real Do seu orçamento Mostrando para você Direitinho O que você não conseguia ver E tudo aquilo que pode ser cortado E você ainda não sabia Investir todo mês É a melhor maneira de você Criar esse hábito saudável O investimento consistente Todos os meses É a melhor maneira De fazer o dinheiro trabalhar para você E a boa notícia É que isso só melhora O dinheiro investido hoje Vai render um juro Até o mês que vem E o que você investir no mês que vem Vai render mais juros para o próximo Só que o dinheiro que você investiu hoje Vai continuar rendendo Daqui dois meses Três meses E assim vai acumulando Esse é um ciclo virtuoso Que vai fazer os seus investimentos Mesmo que devagarinho Virarem uma bola de neve É esse dinheiro Que vai trazer a segurança E a tranquilidade Para você atingir os seus sonhos Os seus objetivos E também começar a pensar E também começar a pensar Na sua aposentadoria Se a gente está falando De liberdade financeira Temos sim que pensar Na aposentadoria Porque essa liberdade financeira Não é só para a juventude Para você fazer o que quiser E quando chegar na hora De se aposentar Voltar a ter estresse financeiro E pior ainda Talvez voltar a depender Financeiramente de alguém Você pode estar se perguntando Como você vai começar a investir Se você nunca fez isso Se esse é o seu caso O EconoIC está aqui Para te ajudar Com várias dicas De investimentos e finanças Mas além disso Você também pode contar Com serviço De pessoas especializadas Nesse tipo de conselho De investimentos Empresas especializadas Em dar recomendações De investimentos Que vão dizer certinho Onde você tem que investir O seu dinheiro A Levante Ideias de Investimentos E a Suno Research São bons exemplos Desse tipo de empresa Desse tipo de serviço prestado O legal é que eles são Totalmente independentes De bancos e corretoras Então você pode confiar No conselho de investimento Dessas empresas Porque eles não vão ganhar Mais ou menos Se você investir Aqui ou ali Então é um bom norte Para quem quer começar a investir Então recapitulando Os quatro passos Para a sua liberdade financeira Ter uma reserva de segurança Quitar suas dívidas Ter controle total Do seu dinheiro Sabendo quanto você ganha Quanto você gasta Com o que você gasta Além de investir Consistentemente Todos os meses De preferência Bom, você já sabe Dá uma força E curte esse conteúdo Não esquece de se inscrever Nas nossas redes sociais Instagram, LinkedIn Spotify Os nossos podcasts Além do YouTube Clicar duas vezes no sininho Para receber notificação De todo vídeo novo Todos os links Que eu citei Estão na descrição do YouTube Ou no primeiro comentário fixado Bem como A nossa lista VIP No Telegram Se você quiser Bater um papo de economia E finanças E receber o conteúdo Antes de todo mundo O conhecimento É sempre uma saída E até o próximo conteúdo Tchau Tchau Obrigado.